E um colombiano foi assassinado a terça dadas na madrugada de hoje na estrada de Balbina em Presidente Figueiredo. No local do crime, muita marca de sangue. O colombiano Jonathan Ramirez Sinarawa, de 27 anos, morreu na madrugada deste sábado na comunidade Cristo Rei, quilômetro 28 da estrada de Balbina. Segundo informações de testemunhas, o crime foi por volta de 4 horas da manhã deste sábado. A vítima e o principal suspeito estavam nesta casa bebendo quando se desentenderam e houve uma luta corporal. Antes de morrer, Jonathan ainda pegou esta motocicleta e foi pedir ajuda à vizinhança. Invadiu esta casa e morreu na sala. Teve testemunhas que o acusado do crime bateu na porta das pessoas dos vizinhos aqui que tinha matado um ladrão. E quando as pessoas correram para o local da residência, a vítima ainda estava se batendo em cima da cama. A polícia já identificou o suspeito que continua foragido, Ricardo Gomes da Silva, de 38 anos. Ele é quem avisou a vizinhança que havia matado o colombiano alegando que estava sendo roubado. O IML esteve no local para remover o corpo e contou sete golpes de terçado, a maioria na cabeça. O caso está sendo investigado pela delegacia de presidente Figueiredo. E agora o esporte. Quem pensa que o Brasil se destaca apenas no futebol se engana. Um amazonense se prepara para disputar o Mundial de Futebol na França. Atualmente ele é considerado o terceiro melhor atleta do mundo na modalidade. Velocidade, técnica e concentração. Atributos necessários para quem pratica o futebol. Davi Perrone, de 30 anos, faz parte de uma família de craques na modalidade. Comecei nas belas praias de Maués com 12, 13 anos de idade junto com meus irmãos. A gente começou a jogar os campeonatos aqui em Manaus e destacamos e fomos destacando no nível nacional também. E hoje estamos aí entre os três primeiros do ranking há 10 anos já. É, se destacaram mesmo. Atualmente um dos irmãos de Davi joga profissionalmente em Israel e é considerado o melhor atleta do mundo. O adversário mais forte para ser enfrentado hoje é o irmão do Davi, que é o Guilherme Perrone. Que é o que a gente comenta no circuito nacional, que o melhor atleta nacional hoje no Brasil é o Davi. E o melhor do mundo é o Guigui. Então é uma família que realmente nos enche de alegria. Dono de vários títulos estaduais e nacionais, o atleta se prepara agora para um torneio internacional. O próximo desafio é na segunda etapa do Campeonato Mundial de Futebol na França. Se o Davi se classificar, passa por mais duas fases na competição. E quem sabe, consiga ser campeão pela terceira vez. Campeão em 2005 e 2013, ele disse que não foi fácil atingir esse patamar. Para o treinador, os bons resultados são frutos de muitos treinos. Num momento ele está na intensidade, na alta intensidade, dando ênfase na preparação física. E aí, no decorrer do treinamento, a gente vai fazer a projeção do treinamento para chegar num momento específico de competição. Temido por outros países, o Brasil perdeu o último Mundial para o Paraguai. Mas se depender do Davi, essa história vai mudar. O Brasil teve uma hegemonia muito grande nos últimos anos, mas o último campeão foi o Paraguai. Então o Brasil perdeu a final, então estou indo para ver, para ver não, para tomar esse título de voto para o Brasil, que é, o título é nosso. E no Jiu Jitsu, mais de 400 crianças participaram hoje da Copa Alvorada Kids. A ideia foi homenagear o bairro, que é um dos locais de onde já saíram grandes lutadores. A pequena Paula tem cinco anos, mas já sabe muito bem por que quer praticar o Jiu Jitsu. Porque é para não ficar forte. E a mãe dela gostou da ideia de colocar a filha na modalidade. As duas juntas fazem de tudo para conciliar os estudos e os treinos. É muito trabalho, aí nós nos dedicamos nosso tempo, é trabalho, é casa, é estudo. Dedicamos o tempo para cuidar das crianças. Por aqui, as competições foram acirradas. Gabriel subiu no pódio e, claro, que os pais também fizeram parte desse momento. Incentiva as crianças, ajuda na questão de ter respeito aos mais velhos, a respeitar o colega, respeitar o próximo. Então é uma base muito boa para todas as crianças. A ideia de realizar a Copa foi de homenagear um lugar onde surgiram muitos dos talentos do Jiu Jitsu, o bairro Alvorada. Ainda saiu grandes lutadores como José Aldo, Dileno Lopes, Marcos Loro. Então nada melhor do que fazer uma homenagem para o nosso bairro, onde o Jiu Jitsu é muito forte. Alvorada tem para mais de 20 academias, então eu quis homenagear o meu bairro. 460 crianças participaram da competição e, além de homenagear o bairro Alvorada, um local onde saíram grandes lutadores, o objetivo do evento também é revelar novos talentos. Através das crianças, elas são o nosso futuro, o futuro do esporte. Então, através dela que o Jiu Jitsu vai se encaminhar, são nossos futuros lutadores de Jiu Jitsu e nossos futuros faixa preta também. João tem síndrome de Dow. O pequeno atleta pratica o Jiu Jitsu há dois anos e o esporte ajudou muito na saúde dele. O João melhorou muito na coordenação motora, ele dava uns passos, ele caía, hoje ele já tem um equilíbrio maior. E assim, ele é incentivado por toda a minha família, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Os tios estão sempre acompanhando, sempre que tem luta eles também estão vindo. E sempre ele tem, assim, todo um amparo, né, de todos nós, com muito amor, com muito carinho, que é isso que ele sempre merece. A mesma coisa aconteceu com o André. Ele tem paralisia cerebral e, depois que começou a lutar, melhorou o desempenho no dia a dia. Agora o menino e a família sonham em ir mais longe. E aí vocês já imaginam que, quem sabe, no futuro ele possa ser um grande lutador? A gente acredita muito nisso, com certeza. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui um ótimo fim de semana para você. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.